E aí galera, tem chu na área, trazendo mais um vídeo de NoCruises, continuando o primeiro capítulo do jogo. Na última parte a gente encontrou, a gente encontrou não, né, o Gale desapareceu e a gente ficou investigando o local, as instalações, né, a gente encontrou o Rick também, que deu algum auxílio pra gente, um mero auxílio, né, e ficamos aí no salão principal, né, agora eu vou estar dando continuidade e eu esqueci de mostrar pra vocês onde é que estava o cofre. Pra pegar uma chave aí que a gente vai utilizar agora, então eu já tô voltando lá, na sala onde tem o cofre, onde a gente encontrou também o sistema de trancas, o DDK. Então vamos até o cofre aí, de jeito que tem a senha 0426. Opa. 0426. E aí tem o Entrance K, e se eu não me engano é um dardo também. Ah não, é o Ressurrection. Não me lembro se eu peguei, acho que eu peguei sim o DDK. Tinha o plug aqui, informações do DDK, a gente já leu, pode retornar então. Aconselho vocês a ligarem os lasers aqui, que na volta aí, vai ter o Raptor que a gente não precisa derrotar agora, né. Então é aconselhável vocês trancarem. Bom, vou pegar o RecoverEye, esse item a gente utiliza pra melhorar os nossos dardos. Vocês vão aqui em Mix, selecionem o RecoverEye, vocês podem fundir, né, o Recover com o Recover que dá mais dardo pra vocês. Ó, se vocês botarem aqui, vai dar um dardo melhorado, que apenas com um tiro o bicho, o Raptor no caso, já dorme, né. É bom esse, a gente pode equipar na Shotgun. É aconselhado, aliás, né, pra vocês andarem com a Shotgun, que a pistola não dá nenhum dano, né, nessas criaturas. E vão levar um laço pra eles. Aqui não tem nada, acho que eu já peguei no último vídeo, não lembro. Então com aquela chave que a gente pegou ali no... Naquele cofre, a gente abre essa porta dupla aqui. E vamos pra... Fora da instalação. Tem mais um RecoverEye aqui. Ah, não é? Ah, o Mad Park. Pra toda a nossa vida, o Mad Park N. Ah, isso aqui é as balas de Shotgun. Investiga o corpo aí, agora se a gente pega mais... Um DDK, esse DDK aqui... A gente vai usar pra abrir uma porta. O que é esse esquema que fala? Deve ser alguma senha ali. Vamos subir as escadas agora. Vamos subir as escadas agora. Essa caixa aqui, a gente pode estar empurrando ela. Vai ter mais RecoverAid. Se liga nos itens também, ó. Já tô cheio. Quando a gente tá cheio é tenso, porque... Vou ter que fazer uma fusão aqui, cara. Edge com Edge pra pegar mais munição. E já vou equipar como esse Dart que a gente tá equipado aqui, ele é mais forte. O S é o mais fraquinho. Porque ele põe o Raptor pra dormir. Mas é por pouco tempo, né? Entrando nessa porta aqui, vocês simplesmente ignore o Raptor por enquanto. E vocês vão entrar nessa porta aqui, e ir direto pra outra, só pra ler uma pasta amarela. Ela vai passar um outro código, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Ali, ó, código 8159. A gente vai estar melhorando a nossa pistola. E voltem agora, se a gente vai enfrentar aquele... O Raptor, né? Tu não vai dormir, é sério? Ah, dormiu, né? Agora ele vai usar a pistola. Ele dormiu naquelas, né? E acho que eu vou apanhar pra ele. Agora ele dormiu. Beleza. Se forem só enfrentar ele na pistola, aí chora. Porque... Vocês não vão conseguir... Ganhar dele. Aqui é munição pra pistola mesmo. Tá entrando nessa porta dupla aqui, cara. A gente vai estar enfrentando... Ó, fodeu. Ah, sai. Aqui eu vou sangrar, hein. É, sangrei. Tentei me livrar pra não sangrar no outro. Acabei sangrando agora. Bom, não é aconselhado a enfrentar ele, cara. Agora ele vai dormir. Dorme aí, bicho. Esse aqui é o Ressurrection que eu falei pra vocês. Ó, quando vocês estão sangrando, vocês usem o... Rammustate. Não sei como é que pronuncia. E como eu já tô mal, eu tenho que usar uma cura, né. Essas... Os arquivos amarelos aqui. Ele vai falar um pouco do mix que eu tava falando agora há pouco pra vocês. Ah, é que o cara já levantou, velho. Tô full, hein. Aqui a gente vai destar aquela senha que a gente pegou. 8159. Vai dar uma melhora aí pra shotgun. Aí ela vai virar... Ah... Não tão forte, mas quebra o galho aí durante o jogo. Ainda prefiro a shotgun e a gente vai ter que gastar a bala da shotgun. Espero chegar mais perto. Vai dar mais impulso. Mano, não morreu esse viado. Agora eu usei a pistola. Seis balas de pistola. Agora tu morreu. Pera aí. Tá meio lento aqui o... O game. Por causa do... Mais nada aqui. Por causa do freps, né. Deixar lento aí pra mim. Bom, agora a gente vai indo nessa porta da frente. Acho que é mais um painel pra cá, então. Ae. Escreva aqui o Hedge. E dá-lhe enter. Vamos entrar aí na porta. A gente vai encontrar aí um... Um cientista aí que tá morrendo. Vamos ter também o nosso primeiro encontro aí com o... Tirar o anossal. Ah, eu... Sim, 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 eu sou. Você sabe onde eu posso encontrar o Dr. Kirk? Kirk? O que é que ele está planejando agora? O que você está falando? Aqui. Pegue isso. O que é isso? O que é isso? Eu... Não sei. Você me disse... Extremamente vital. Tá aí, pegamos... Mais uma medalha. E agora a gente vai saber pra que que serve, ó. Como eu disse pra vocês, já tô cheio, né. Tô com dois Ressurrections. Esse que é o foda. Não pode ficar com muito. Vamos fazer mais dado aqui, então. Dardo. Vamos mixar com esse aqui. Vai dar um bem mais potente. Ó, a gente voltou a ter... Deixa eu ver esse aqui. Ó, o único tiro é o cara dorme. Já era pra esse. Mais munição pra Shotgun. Que a gente já tinha pouco, né. D, 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 K. Sempre importante pegar, senão a gente não abre as portas. Vamos aqui, então, a... Vai lá, meu. Deixa eu ver se a Prat está utilizando. Tá. Ó, vamos nos itens e utilizem. Primeira é Left, outra é Rigged. E nessa aqui, a gente vai digitar o seguinte. 70, 50, 37. E agora sim, vamos encontrar o bichinho de estimação do Zongo aí. Muito querido que ele é. Tava com fome, né. Tem que entender o lado dele. Porém, não vamos virar o lanche deles também. Vamos correr, né. Corre, meu querido. Ô, viado. Vai deixar o mal agora. Só o que me falta, né. Fala sério. Truz, quase que ele me papou ali, velho. Não deixou o mal, tá bom. Toda essa senha Red E a próxima, a gente vai usar o Newcomer. A gente pegou lá naquela pasta amarela. A primeira delas. Beleza, vamos entrar aqui, então. Deixa eu ver se eu estou com um item. Ah, estou sem espaço, né. O que eu faço, então, né. Ah, sorte. Sorte é pra juntar. Porque o Rick entra em contato aí pra... Sei lá o que que ele queria passar aí. Ah, marcando o lugar pra gente ir. Beleza. E aqui no painel. Vamos digitar mais uma senha. É, Newcomer. Comment. E dá-lhe Enter. E dá-lhe Enter. Errei. Ah, tá. Tá certo. Deixa eu ir aqui. Ah, tá certo. Agora vai. Beleza. Essa parte aqui é tensa. Não nessa exatamente, mas na próxima aí. Aqui a gente vai pegar muita munição. Muito bom em ela. Só que a gente precisa de dois plugins. E a gente só vai ter uma por enquanto. Ali tem um corpo caído. Vamos pegar o mapa aqui no centro da sala. Ignore os elevadores, tá? Ah, lembrando que isso aqui é a sala dos elevadores. Então, quando eu falar, vocês já sabem onde é que é. Prepare pra botar Raptor pra dormir aí. Eu vou tentar correr. Mas não... Vocês liguem e ignorem aquela porta. Aqui vai ter uma cilada aí pra gente. Tenta incorrer num gás sem meu darwin. Vamos ver o que vai dar. Vamos aí. Oh, Len. Passou reto, criança. Aqui só ignorem eles. Vem correndo pra porta do fim aí. E aqui não acabou ainda. A gente vai pegar essa chave. O que que tá dando volta aí, filha? Tá louco? Oh, bugou o bagulho aqui, velho. Bugou, bugou. Beleza. Agora vai aparecer o Raptor. Os apertos que nem louco. Todos os botões do controle ou do teclado que vocês tiveram utilizando. O que o Gale vai aparecer aí depois de muito tempo. Vai nos salvar. Gale, você ainda está vivo. Alguém. 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 O que é? Alguém? Outro príncipe. O que é? Não é um pão. É um dinossauro. Veja. Alguém. Alguém. Olha. Alguém. Eu vou acabar com o Rick de novo. O meu rádio está morto e ele é o único que pode arrumar Tá de brincadeira, fizemos a missão errada aqui. São dois, vai ser difícil de ir pra lá. Ah, fala sério velho, vai ser full. Ai, foda-se, tô sangrando já. Não sei exatamente onde é que tava ele aqui. Olé, ele sai correndo. Milagre ele faz velho. Sai viado, fica trancado aí. Ah, saque não, velho. Mas eles conseguiram aí me poisonar aqui. Tô sangrando e logo vou ficar mal. Vou usar meu último curebs que eu tenho. Mas vamos abrir aqui de novo. Agora a gente tem os dois plugs. E a gente tem acesso a caixa vermelha aí, a box. Peguem toda a munição que for possível. Vai ficar umas sobrando aí, mas não tem problema. A 9, né? Rapaz, vou deixar aí. Vai pra cá então. Poison Dart. Isso aqui mata o inimigo com um tiro só, cara. Muito bom essa. O que que serve isso aqui? Não sei pro que que serve isso aqui. E eu já tô cheio também. Poison Dart, não sei do que ali. Vamos ver se eu consigo melhorar o... Os Dard aqui. Oh, misturar com o Ressurrect. O que que dá isso aqui? Oh, dá um mega foda velho. Não sei o que que dá velho, mas não vou nem tentar. Vai ficar sem. A gente vai ter que voltar lá agora mesmo. Lá pra sala principal. Vou retornar lá. Deixa eu ver qual é a munição que eu tô. Ficou 20 balas de shotgun. Vou meter bala nesses loucos aqui lá. Primeiro vamos guardar. Vamos ver o que dá pra guardar aqui, né? Recorrer Aid. Não vou tá utilizando muito. Ah, aquilo ali é importante, cara. Esse Ressurrect também. Vou deixar só um, caso a gente encontre outro no jogo. Tem que guardar mais alguma coisa aqui, né? Poison Dart. Vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente aí. Vou deixar também só um Curebs pra mim. Vamos entrar aí e falar com o Rekyll Gaeon. Vamos ver o que a gente vai encontrar pela frente aí. Então, como vai a procura do doco? Nada ainda. Eu não encontrei nenhum signo de ele nesse nível. Isso deixa a área do fundo, então. É o único lugar que resta. Mas... mas não tem poder lá lá, certo? Não ainda. Esse será o seu trabalho, Regina. Restore o poder para a área do fundo. Aqui vai aparecer aquele... Bicho bem loucão. Mas se cura, meu velho. Nossa, eu dou mal aqui, ó. Morre. Morreu ou não? Não morreu. Ah, tu tá de blinks. Ai, tio, fuga. Bicho não morre. Agora morreu. Pope. Aqui. Pope. Onde é meu velho. Pope. Peguei. 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 Agora está liberado o laser para a gente, não sei se está liberado isso aqui também, está fechado, com aquela chave que a gente pegou lá na sala onde alguém nos salvou, a gente pode ir para o outro gerador, que é aquela porta que estava fechada no início do jogo, vou abrir ela aqui, aí munição, de novo isso aqui, alô, precisa meter um mix aqui nela, acho que não, só tem um por enquanto, meter ela de mix, não tem mais nada. Essa porta aqui está fechada, então só passem por ela, peguem a bateria aqui na nossa parede e coloquem no painel do fundo da sala. Já é Elvis, vamos lá então, a fusão é a... pera aí que eu fiz errado aqui alguma coisa, não está certo. Last Center, Rigit, Center de novo. É isso aí então, é vermelho, azul, verde e branco, essa sequência tem que estar aí para vocês. Vamos no painel de esquerda, onde tem as lavantes, e só liguem. O gerador ligado, agora o Rick entra em contato, pede para a gente retornar lá para a sala de controle, e é onde a gente encerra o primeiro capítulo. Você está pedindo aí galera, que ajudem aí na divulgação do vídeo, avaliando aí nos comentários, dizendo o que vocês acharam do jogo, se tiveram alguma dúvida também não deixem de comentar, e deem sempre aquele like favorito, né, vai ajudar bastante. Os novos aí, que tiverem no canal, não se esqueçam de se inscrever, para receber nossas atualizações aí, semanalmente. E a página do Face também, que eu vou deixar a descrição aí no vídeo. Quem não curtiu lá, faz o favor. Olha o que vai dar Dungeon, sabe né, aqui nem louco, perto é tudo. E sai correndo, né. Uns 5 balas de 12, cara. Isso é ruim. Vou fazer umas fusão louca aqui, para que eu posso pegar, antes de encerrar o capítulo, pelo menos. Vou botar no lugar dos Poison Dart. Não sei o que vai dar, mas vamos fazer um teste aqui. Recover com... Ah, não dá, cara. Não disse. É só a Hide que vai dar para atirar lá. Ah, só tem os Recover mesmo. Tá tranquilo, né. Fazer o que. Deixar um liberado. Não vou levar o... O dardo. Se eu não dar de ideia, troca ali depois. Beleza, então galera, vou terminando o vídeo por aqui. Porém, antes de a gente encerrar, vocês vão ter duas opções aqui, de seguir o Gale ou o Rick, né. O Gale vai... Atrás do Dr. Kirk, e o Rick vai... Acha que tem um sobrevivente aí da equipe, que é ele que morreu por tirar o anossauro lá. Então vamos atrás do Dr. Kirk, o Clark. Não sei como é que pronuncie o nome do cara. Escolha até a primeira opção. E no próximo vídeo aí, a gente continua. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Fui. Tchau.